Tens que ligar o teu microfone, tá? É a Ana Luísa, né? Ou a Ana Maria. Não sei bem o teu nome, esqueci. Está quanto? Então, pessoal, tem alguma dúvida com relação às atividades? Está tudo certinho? Gilson, está tudo bem? Estás entendendo todas as atividades certinha? Ah, é que também tinha travado. Estás conseguindo fazer certinho? Sim. Mais alguém aí que está com dificuldade? Acessar a plataforma? Dificuldades com a internet? Como é que estão fazendo isso? Eu até te vi ontem a atividade. Já se ontem. Certo. Professor, entrando na plataforma, comigo está tudo de boa? Não está travando nada? Só pelo computador que a plataforma não entra. Não entra. Ah, não consegue fazer o acesso? Tá. Mas... Mas tu está mandando as atividades, então, para a Lena, né? É isso, né? Não. Eu mando a atividade para o celular, mas quando eu vou ver as atividades pelo computador, não entra no positivo. Ah, entendi. Ah, então faz o seguinte, ó, troca, você tem que trocar, ao invés de entrar pelo Google, tu entra pela internet mesmo, do computador, ou entra pelo Mozilla, troca ali, né? Para vocês entrarem por outro canal, tá? Porque o meu também não está conseguindo entrar pelo Google, eu tenho que entrar pelo Danete. Ele tem uma, né? Aquela que vem instalada no computador mesmo. Daí aquela dá para entrar. Ou no Mozilla, tá? Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui no... Quem estiver pegando na escola, quem estiver pegando na escola, eu vou passar lá, tá? Essa semana eu passo lá na escola, vou pegar todas as atividades de vocês, tá? Tudo certinho. E vou aqui, né, corrigir e dar as notas certinhas para vocês. Vamos, então, aqui... Vocês estão com a apostila em mãos? Todos estão com a apostila em mãos? Eu pedi para vocês fazerem a atividade na apostila da página 1 até a página 16, tá? Da página 1 à página 16. Nessas atividades, nós temos as palavras primitivas, né? Que são a gramática aqui, nós temos a palavra primitiva e derivada. Depois, temos o radical, né? E temos os prefixos, né? E o sufixo. Até aqui, vocês entenderam tudo? Ou, né, tem alguma coisa que vocês não entenderam? Eu tenho meia dúvida no sufixo, professor. No sufixo. Tá, então, vamos lá. Vamos pegar... Todo mundo aí está com lápis, caderno, uma folha, um rascunho, alguma coisa assim, para a gente trabalhar essa questão? Então, vamos lá. Gilson, fala uma palavra que... Ah, dá a palavra ferro. Escreva uma palavra ferro. Em cima. Todos escreveram a palavra ferro? Todos escreveram? Tá. Stephanie, diga uma palavra que vem da palavra ferro. Stephanie? Stephanie? Então, vamos lá com o Filipe. Filipe. Fala uma palavra que vem da palavra ferro. Filipe? Filipe, você acabou de sair, eu acho. Bom, então, quem de vocês... Gilson, pode se fazer... Voltar? É que o professor, tipo... É que eu ia apertar para ligar o áudio, só que eu sim queria sair da chamada. Tá bom, Filipe. Então, consegue escrever, falar uma palavra que vem da palavra ferro? Ferrugem. Ferrugem. Todos escreveram a palavra ferrugem embaixo da palavra ferro? Vamos escrever? Sim. Vamos lá, gente. Todos escrevendo a palavra ferrugem embaixo da palavra ferro? Oi. Eu, tipo, não entendi assim direito, assim, como é que é mesmo assim. Poderia me explicar? Quase que agora, para mim, é que eu pensei como ferro, né? E o Filipe falou ferrugem. Eu também pensei em ferramenta, só que eu não sei se está certo. Está certo. Então, ó... Ah, está só uma palavra que contém meio que a palavra ferro no meio. Isso. Então, o Bruno sugeriu ferramenta, né? Vamos escrever a palavra ferramenta também? Nessas palavras aqui, eu estou procurando, tá? Para te explicar o que é o sufixo, tá, Bruno? Que é a tua pergunta, né? Mais alguém pode falar uma outra palavra que deriva da palavra ferro? Ferreiro. Ferreiro. Posso falar uma, professor? Eu quero dizer que eu vou rir. Pode. Ferradura. Ferradura. Era bem que eu ia falar. Ferradura. Eu já vou explicar o radical também, tá? Ferraria. Tem gente que escreveu ali, ó. Ferraria. Tá. Essas palavras... Estão escrevendo essas palavras... Vocês estão escrevendo essas palavras uma embaixo da outra? Estão escrevendo as palavras uma embaixo da outra? Não é tudo na mesma linha, tá? É uma embaixo da outra, tá? Então, vamos lá. Professor, sabe o que eu pensei que era antes? Quando tu falou que era para mim, que a gente falou alguma coisa ali com ferro? Talvez agora para criar uma frase, eu já venho dizendo uma frase assim, eu não era o ferro. Não, não, não. Era para fazer uma frase. Não, não, não. É só para escrever palavras, tá? Só para escrever palavras, né? Que venham da palavra ferro, tá? Olha só. Por enquanto, o que a apostila traz para nós é só o sufixo e o radical, tá? Então, tem gente que não entendeu o que era o sufixo e tem gente que não entendeu o que é o radical, tá? Tá? Então, vamos lá. Agora, como vocês colocaram as palavras uma embaixo da outra, certinha, né? Até aonde que repete as mesmas letras em todas as palavras? Até no R, R. Até no segundo lado. Pois é, até no segundo lado. Muito bem. Veja aqui, ó. Ferro, depois dos dois R tem o O, depois já passa para U, depois já passa para A, né? Então, o que repetiu, né? O que repetiu mesmo, né? O que repete aqui é o F, o E, o R, o R. Então, agora eu vou cortar com o risco todas essas palavras ali, até o ferro, tá? Então, eu vou riscar, né? Vou riscar assim o ferro, tá? Daí, o que sobrou, né? Daí, sobrou na segunda palavra o ugem, na terceira palavra o aumenta, aumenta, né? A dura e a aria. Não é isso que sobrou? O restante dessas palavras? Foi isso? Então, essa primeira palavra aqui, assim, ó, o fer, tá? Essa primeira palavra, o ferro, onde que repetiu todas as letras, que é a base da palavra, isso aqui eu vou chamar de radical. Escrevam ali, radical, que é, né? Circula em todas aquelas palavras ali e marquem radical, tá? O ria, o dura, o menta e o agem ali, o final ali da palavra, eu vou chamar aquilo ali de sufixo. Sufixo, tá? O sufixo, tá? São palavras que grudam ao radical para dar uma nova palavra, para se formar uma nova palavra. A isso eu chamo de sufixo, tá? Quando for no final da palavra, eu chamo de sufixo. Quando for no início da palavra, do radical, eu chamo de prefixo. Tem alguma palavra da palavra ferrugem, que eu coloco uma outra palavra na frente do radical? Enferrujar. Enferrujar, Lucas. Muito bem. En-fer-ru-jar. Então, veja que agora o radical ficou no meio dessas duas palavras, né? Que daí tem o em e tem o a, o jar ali, né? O a. Então, vejam que, ó, no início, eu vou chamar de prefixo. O do meio ali da palavra, que é o fer, eu vou chamar de radical. E o final da palavrinha, eu vou chamar de sufixo. Mas o que nós estamos estudando no momento é somente o sufixo, tá? Ainda não veio para vocês o prefixo nessa parte. Talvez venha mais à frente, ou em outra série. No momento, apareceu para vocês só o sufixo. Que é a que se junta, né? Tanto o sufixo como o prefixo, tá? Tanto o sufixo como o prefixo. É muito importante que vocês entendam, tá? O que é um prefixo, o que é o radical e o que é o sufixo. Porque, mais à frente, nós vamos precisar desse mesmo conteúdo para nós entendermos a formação de palavras, tá? A formação e a composição das palavras. Então, por isso que é importante, né? Que vocês entendam, nesse momento, tá? Por que que está aparecendo isso para vocês. Ok? Então, nós temos que entender muito bem o que é um radical. Nós temos que entender muito bem o que é um sufixo e um prefixo. Mas, nesse momento, nós iremos estudar somente o sufixo. É o que está aparecendo aqui na apostila de vocês, né? Para a gente fazer as derivações das palavras, né? São as palavras primitivas, que é o fer. Então, é a palavra que surgiu primeiro, né? Partindo dela, eu posso formar novas palavras, né? Vejam que eu pedi para vocês escreverem palavras que vêm da palavra ferro, que me lembra, né? O ferro. Daí um escreveu ferrugem, ferramenta, ferradura, ferraria, ferrari, né? Ferraria também vem da palavra ferro, tá? Tem um monte de outras que a gente talvez não consiga, né? Acessar o nosso campo lexical, né? Das palavras aqui, então, não consegue lembrar de todas, né? Mas, o que a gente já lembrou aqui, já é o suficiente para a gente entender o que é o sufixo, o que é o radical. Teve alguém aqui, por exemplo, o Bruno, né? O Bruno me perguntou o que era o sufixo. Bruno, conseguisse entender o que é o sufixo? Bruno? O Bruno sempre testa a gente no vácuo, né? Pode ver que ele está dando uma voltinha. Aconteceu várias vezes isso, né? E teve uma outra menina que não entendeu o que era o radical, né? Ou um menino, não lembro bem, né? Teve gente aqui que perguntou no chat aqui, deixa eu ver quem foi. Ah, tá. Está... Ela está com o nome aqui, ó, Vantuir, né? Dos Santos. Ela perguntou o que era o radical, né? Explicar sobre o radical. Quem é que está nesse nome, entendeu? O que é o radical? Gente, que silêncio. Que silêncio. O Luiz hoje não fala... O Luiz não, o Felipe hoje, né? Está bem quietinho, né, Felipe? O que é que houve contigo? O Lucas, também, Lucas? Hã? Se estão falando, está com o microfone. Fala, Luiz. Preguiça. Preguiça? Ah, senhor. Estão com saudade das aulas, vocês? Sim, sim. Sim. Eu acho a aula presidencial muito melhor do que... Bem melhor. Do que virtuoso. Ô, professor, antigamente você ficava mandando a gente calar a boca, agora você está implorando para a gente falar alguma coisa, porque a gente não quer falar nada. Ah, pois é, né? Pois é. Hoje, ou é o frio, né? O frio bateu aí, né? Não, mas o Gilson está de camiseta, né? Está de camiseta. Os outros eu não estou conseguindo ver, né? Ah, agora ali, ó. O Alkingel, né? Apareceu. Estás deitado, rapaz? Não, não. Dei de acordar. Ah, capaz de acordar. Ô, Alexandre. Diz. Como é que estão as coisas? Estás conseguindo acompanhar? Estou, né? Mas está chato. Eu não estou entrando, mas fica em casa. Ah, é? Meu avô tinha agarrado aqui, agora ele foi embora, ele pegou um avião e foi, aí... Está só, a casa ficou vazia, ele está há cinco meses aqui. Ah, daí agora está sozinho em casa? Que bom que, pelo menos, está participando da aula. Nossa, parabéns. Sozinho, ainda participando, parabéns. Tem que participar de todas, né? Começou às oito horas, né? Todos os dias, né? Tem aula para vocês, né? Tudo bem? Ah, que saudade. Saudade da vossa pessoa. Né, Newton? Tudo bem. Faz tempo que tu não aparece mais. Meu Deus do céu. Estou saindo. Tchau. E a... Tem que usar... Mentira. Fala. O... Ah, o nome da menina, na minha tela, aparece em cima do Gilson. Ela está como Antônio... Maria Clara. A Maria Clara. Eu estava o tempo inteiro falando Maria, né? Então, Maria Clara, como é que você está? Estou bem. Estás conseguindo entender a matéria? Está tudo certinho? Estás fazendo as atividades tudo certinha? Aham, sim. Certo. Só falta mandar. Ah, entendi. Seria interessante que vocês todos aparecessem, né? Até mesmo para a gente matar a saudade um do outro, né? Eu estou sempre aparecendo, professor. Ah, é ótimo, né? É ótimo. Ótimo. E também, e participando, né? O Newton também participa bastante. O Felipe também participa bastante. O Bruno também participa bastante. Hoje o Bruno não quis mostrar o rostinho. Está com vergonha? É, está gostando do meu rosto. Meu rosto está bem bonito, não é, professor? Fala, Davi. O que é que tu tens uma coisa para me dizer? Ah, para o Gilson ali. Não é nada de importante. Ah, os textos normativos são os artigos, né? Esses pronunciamentos, essas coisas assim. Isso que são os textos normativos, né? Que eles ditam regras da sociedade, né? Então, esses que são os textos normativos. Entendessem? Pessoal, cadê o pessoal? Já sumiu? Sim, sumimos. Esses artigos, esses decretos, né? São tudo textos normativos, tá? São os artigos, capítulos, sessões, tá? São conjuntos de normas, né? São conjuntos de regras, né? Que estabelecem até mesmo, né? Que determinam, né? Atividades das pessoas em grupos, tá? Então, isso que são os textos normativos, tá? Quem usa muito, quem usa muito esses textos normativos, igreja usa muito, a igreja usa muito, a escola, né? Que são as instituições, né? São textos que indicam, né? Que dão normas, né? Então, a escola usa bastante esse tipo, esse gênero textual, né? Instituições, né? Que são, pode ser prefeitura, pode ser, né? O Estado, qualquer, qualquer instituição, né? Então, ele determina, né? Como funcionam as normas, né? Ele regulamenta, né? Essas normas, né? Como elas funcionam. Isso que são os textos normativos, tá? Eu posso considerar, por exemplo... Não, aquele já, não, 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 não seria. Por exemplo, às vezes vocês estão assistindo televisão, né? Às vezes vocês estão assistindo televisão, e de repente vem um pronunciamento lá, escrito, de repente vem lá umas regras para seguir, né? Usar máscara, daí vem, use máscara, se sai na rua, vai ser... Então, aquelas ali são textos normativos, tá? Deixa eu ver o que é que o pessoal está escrevendo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Gente, vamos parar de, ó... Vamos parar de escrever coisas que não são da aula, tá? De fazer essas carinhas, de falar que vão invadir o computador, vamos parar com isso, vamos voltar, né? Vamos voltar ao nosso conteúdo, tá? Porque nós temos muito mais coisa para fazer e muito mais importante do que estar escrevendo coisas que não são interessantes nesse momento, tá? Deixem para vocês escreverem essas coisas quando vocês estiverem lá no grupo que vocês está da sala, totalmente fora desse ambiente, ok? Até mesmo, porque isso é... Pode falar, Bruna. Eles estão treinando a escrita, por isso. Ah, não, isso não é treinar a escrita. Deixa para treinar a escrita na redação, que eu mando para vocês toda semana, numa redação que vale nota. O professor, eu posso ir no banheiro. Querido, pode. Olha só. Ai, não, não. Ai, vou. Eu vou no banheiro. Ai, não. Pode ir, por dentro, te ligando a câmera, tu pode. Olha, essa foi... Eu posso fazer uma brincadeira? Só você mesmo. Eu posso fazer uma brincadeira? Uma das coisas foi boa ele ter falado isso. Pelo menos todo mundo aí, né? Riu. Todo mundo falou ali no microfone que quis mostrar a sua risada, né? Quis mostrar a sua risada. Nem escreveu lá, né? Todo mundo foi lá e ligou o microfone e deu a sua gargalhada. Então, gente, se vocês ligam o microfone para dar a gargalhada, por que não ligar, né? Para vocês, né? Para vocês estarem certinho. Falando e penso, né? Voltei. Parece... O Davi, parece que a tua cópia é pequenininha, né? É, acho também. A tua miniatura. É a tua miniatura. Pode falar lá, Bruno. Estavas falando. Desculpa te interromper. Eu também posso fazer uma brincadeira? Dependendo da brincadeira. É sobre a matéria? Não. Então, né? Vamos deixar a brincadeira para depois. Mas eu vou te abrir uma exceção. Desde que seja uma coisa assim, mas para você não ficar assim, né? Não te cortar tanto. Pelo menos estás com a oportunidade de falar. Fale. Vai lá. Pode falar a tua brincadeira. Vai. Tá bom, então. Tá, professor. Tô esperando. Tô com a brincadeira. Não deu de ouvir, mas era o sinal da escola. Não aparece o som quando é a apresentação. Entendi. Eu fiquei aqui boiando. Foi mais ou menos. Era o som no final da escola batendo, tipo... Ah, tá. Eu acho que ele não tirou o som, né? Não ouvi direito aqui para mim. Não apareceu o som. Como é que eu sou no final, Gilson? Gente, vamos parar, né? Vamos parar de falar. Escrever, né? Desculpem. Escrever aqui, ó. Então, gente, vamos usar esse espaço somente para nossas aulas, né? Não tô falando de ti, não, Bruno, tá? Tô falando que alguém aqui tá escrevendo. Tô falando na escritura aqui, tá? Professor, você pode explicar um pouco sobre a matéria? Posso. Pode falar o que é que tu tens dúvida. Eu queria que você explicasse sobre o texto normativo. Normativo. Explicar o que é que é um texto normativo? Isso. Então, vamos lá. Vamos pegar para uma coisinha mais fácil, tá? Ana Clara. Então, olha só. Tu já visse alguma regra da escola? Na escola te deu algum texto para vocês falando sobre como o aluno deve se comportar na escola, qual os teus deveres, que roupa usar, os horários, o uniforme. Você já receberam algum texto no início do ano assim? Que eu me lembre, não. Nunca recebesse as normas da escola? Sim, eu tô doentidão. Sim, então, olha só. As normas da... Às vezes, a direção, a coordenação, às vezes, né? Às vezes, passam na ensala, ensala, quando vai ter a gincana, ela fala todas as normas da gincana, o que pode, o que não pode, quais são as regras, não faz isso também? Certo. Deixa eu ver o que mais. Quando vocês recebem, né? Quando vocês recebem alguma coisa, algum comunicado ali da escola, explicando como vai proceder determinada coisa, por exemplo, a época que tem piquenique, né? Daí vocês recebem, não pode bolo recheado, não pode refrigerante, tem toda uma regra como vai ser, quem vai participar disso. Vocês também não recebem um documento assim? a esses textos, tá? A esses textos, são textos normativos. É isso que são textos normativos. É que eles vão determinar as regras, as normas, tá? E esses textos, né? Esses textos, eles são muito usados em instituições. Eles são muito usados em instituição, como escola, como assembleias, como as prefeituras, né? O Estado. Então, são textos, né? Que regram, né? Que regem, no caso, né? Essas normas que vão explicar, né? Para determinadas... Grupo de pessoa, né? Ou para determinada sociedade, né? Então, isso que são essas normas, né? Que são os textos normativos. A própria nomenclatura ali, ó. Texto normativo, ó. Vem de norma, né? Normativo, ele surgiu da palavra norma. Então, por isso ali, ó. Que ele vai dar determinadas normas, determinadas regras, tá? Para os outros seguirem aquelas regras, né? Então, geralmente, vem em artigos, né? Geralmente, vem nos capítulos, vem em sessões, né? Então, essas regras, né? Que estabelecem, né? Uma atividade a um determinado grupo ou pessoas. Isso que são... Isso que são... Um texto normativo. Um texto normativo, né? Que está bem em moda hoje, que a gente poderia estar revendo essas situações. Vejam que, às vezes, sai na televisão um decreto, né? Um decreto do perfeito, um decreto do governador, e assim vai, né? Esses decretos são normas também, tá? Ele dá ele lá e no decreto ele diz, ó, as escolas não podem mais terem aula até tal dia, vão ter que funcionar a aula online, tá? Tem que usar máscara ao sair de casa. Tem que estar usando álcool em gel. Cada vez que tocar em alguma coisa, usa álcool em gel, né? As... As... Lojas têm que oferecer álcool em gel na entrada para os... É... Cliente. Os funcionários têm que estar usando máscara. Veja que está dando normas, não estão? Está dando normas, não estão? Esse é o tipo de texto que a gente tem que fazer? É. Esse é o tipo de texto que vocês têm que fazer. Então, eu acho que eu pedi para vocês, né? Com relação à escola, não foi? Deixa eu ver aqui. Deu três temas. Escola, casa e um outro que é... Clube de futebol. Clube de futebol, né? Então, olha só. Foram três temas, né? Então, nesses três temas, olha só, né? Olha só que coisa fácil ainda que o professor ajudou aqui para vocês, né? Ajudou aqui para vocês, né? Fazerem essa produção textual, né? Então, se for na casa, como é que é a regra da casa de vocês? Quais são as regras? Levantar de manhã, estudar, depois tem que tomar café. As responsabilidades de vocês, né? O que os pais de vocês limitam vocês fazerem. Não pode isso, não pode dormir sem escovar os dentes, não pode assistir televisão enquanto estuda, não pode ouvir música. São várias regras que os pais impõem. Na escola, também tem algumas regras, né? Que regras são essas que vocês não podem estar fazendo, ou as que podem, também pode colocar as que podem, tá, gente? A mesma coisa no futebol. No futebol também, né? No futebol também tem algumas regras, né? Então, eu dei esses três temas aqui, esses três, né? Para vocês escolherem. Pode ser a regra da escola, pode ser a regra da casa, e pode ser a regra do futebol. Quando eu coloco aqui o futebol, pode ser o esporte ali que você, né? Deveria ser esportiva, né? É regra esportiva. Que daí vocês poderiam escolher o esporte que vocês gostem, né? E daí, conseguisse entender? Fala. Você lê meu texto? Eu li o teu texto? Ainda não, Luiz. Ainda não. Eu separei alguns aqui, copiei, colei, tá? É o Gilson. É o Gilson, né? Daí, depois, eu vou ler, tá? Eu só passei aqui, porque todos os textos de vocês, eu tiro de lá e jogo para uma outra folha para estar corrigindo. Fala. Professor, eu saí agora, porque minha internet caiu, tá? Sem problema, tá? Não tem problema. Já que caiu a tua internet, deixa eu ver o teu rostinho, que faz tempo que eu não vejo vocês. Liga aí a can... Todo mundo, vamos ligar a can, vamos fazer um momento de can. Ai, que legal. Vamos lá, o restante. O Felipe não vi hoje. Ah, agora. Muito bem, Felipe. Olha. Olha que bonito que ficou a tela, toda colorida, com a carinha de vocês. Até vou tirar um print. Tá faltando isso. Isso, tá faltando ali a Janaína. Do nascimento, né? Olha, ficou bem legal essa tela. Olha só, fica até mais colorido. Eu consigo ver todos, né? E fica show de bola. Só o gente do sétimo três. Ah, o Alquingel. É o Gabriel. Nossa Senhora. Ah, é o Gabriel. Nossa. É o salvador da pátria. Só que não... Todo. Mas tem alguns... Só que não... Tem alguns que não mostraram o rosto, né? Tem vergonha, tem vergonha. Estou duplicado, professor. Oi? Ah, sim. Esse aí é o... Como é que é o nome dele? É o Miguel. É o meu cônio ali. Nossa, como vocês são parecidos, né? Fala, Miguel. A tecnologia está muito avançada. Hoje tem ali... Todo mundo tem irmãozinho, né? Todo mundo tem irmãozinho. Ah, que legal. Olha só. Esse que botou a tela ali. Aquela ali vive me atentando. É. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Olha que bacana ali. O Gilson mostrando todo mundo na tela. E tem gente que não consegue se ver, né? Olha eu lá em cima, de vermelho. O vermelho aí está aparecendo em tudo, né? É. Então, gente. Vamos continuar a nossa aula aqui. Ana, entendesse o que é um texto normativo, Ana? Entendi, professor. Muito bem. Mais alguém tem alguma dúvida em alguma coisa? Tem um conteúdo lá que vocês passaram batido, que eu acho que vocês acabaram não entendendo, né? Não entendendo. Então, o Gilson botou, usou do celular e usou do computador, né? Né, Gilson? Só deixa eu anotar aqui quantos alunos. Tem 24 menos 2. 22. Tá. Olha só, então, gente. Tem um conteúdo ali acima. E aqui a gente fala sobre semântica, tá? Professor. Pode falar. Mas o Gilson tem duas contas e o professor também está na aula? Então, ele tirou dois. Então, as duas contas... Vamos pôr as duas contas, daí faltou ele. Não, eu só estou com uma, doido. É uma outra história, é porque, na verdade, é que é assim, ó. Daí, ele vai lá, ele entra pelo celular e entra pelo computador. É o que eu estou fazendo, pela mesma conta. Eu estou usando o celular para usar a CAM, né? E o computador para falar com vocês, digitar ou ver aqui assim, aí gravar. Porque esse celular, ele não grava as aulas, só o computador. Daí, por isso que eu tenho que usar o computador também. Outra coisa que é assim, ó, é só pegar e jogar, né? E entrar pelo... Mas daí tem que baixar o Google. O Google... É o Google Chat. Não. O Google... Ai, como é que é o nome? Não, não. O Google... É o Edge? Não, não. A gente olha o... Google Meet? O WhatsApp. O WhatsApp. O Google WhatsApp. Tá? Então, olha só, gente. Tem um conteúdo ali, ó, que eu acho que vocês não entenderam muito. Eu quero dar... Só lembrar um pouquinho mais para vocês, tá? Então, é a semântica, tá? O que são o significado das palavras, né? A semântica, ela pode dar o significado, né? E o entendimento, né? De uma frase, né? Uma expressão, né? Um texto, tá? Ela estuda esse significado e a interpretação, né? Pode ser de uma palavra, tá? Ela dá o significado disso. Então, nós temos o significante e o significado. O significante, ele trata dos fonemas, né? Do som em si da palavra. Quando eu digo assim, a palavra mesa, tá? Quando eu falo a palavra mesa, eu tenho o significante. Esse significante aqui, eu tenho quatro sons, que são quatro fonemas, né? Que são quatro letras. Cada letra representa um fonema. Às vezes, pode representar dois fonemas. E, às vezes, pode não representar nenhum fonema, tá? Que é a questão do X, né? A questão do H, né? Então, nesse caso, significante, eu tenho a palavra mesa, né? Logo, eu tenho esse som mesa, que eu vou pronunciar quatro fonemas, né? E o significado é a imaginação que eu tenho, que eu posso personificar, personificar não, realizar, materializar essa palavra, né? Eu posso imaginar uma mesa e pegar e fazer um desenho dela, tá? Isso que é o significado. Então, a semântica, ela trabalha essas questões, tá? De dar o significado e a interpretação, né? De uma palavra, tá? De uma frase, de um texto, tá? Que determinando e determinado dentro de um contexto, ok? Entenderam o que é essa questão? Queria explicar para vocês. Então, assim, ó. O que vocês têm que observar bem, tá? O que vocês têm que observar bem, quando eu falar em significado, eu estou vendo a mesa na minha frente. Eu estou imaginando como é que é a mesa. Quando eu falo em significado, eu materializo essa palavra mesa, tá? E quando eu falar em significante, quando eu falar em significante, na verdade, é o som somente, tá? Trata-se da sequência de fonemas, né? Mesa, ok? Então, o significante é a palavra escrita. E o significado é aquela palavra materializada no objeto, tá? Para dar um resumo, assim, para vocês, ficar mais claro para vocês, que é uma questão da semântica, né? Que vai trabalhar essas questões. Bom, pessoal, então, com isso, eu encerro aqui a nossa aula, né? Obrigado pela participação de todos. Obrigado por vocês colocarem, né? O rostinho de vocês aí, né? Renato, professor, fica no rosto. Eu botei o meu último rosto aqui, ó. Aqui, ó, professor. Meu rosto aqui, ó. Tchau. Tchau, professor. Muito bem, faz tempo que eu não te vejo, Otávio. Muito legal. Tchau, querido. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.